Tá tudo bem, tá tudo bem. Foi? Terreninho bom. Boa prova, atletas! Boa prova! Boa prova, atletas! 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 O banheiro, atletas! Seu carro com, atletas! Boa prova, atletas, vamos! O motor é um outro. certified coded turnikov. Geralmente, você é um carro do lugar. E esse cascalho aqui tá marcando Escorrega demais Ok, então tá certo, fiquei perdido O que é isso? Hoje é bom dia, wake up! 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 Hoje é bom dia. Eu vou ser sua afirmação inspiratória. Eu vou ser de cada um de todas as preparadas. Eu vou ficar com todos os sanguinhos, um circulação. Uma vez mais uma vez, eu vou ser cada um. Um dia é só que eu vou ser pra fazer. Tente e colhe o controle, não é a steps I've taken I'm trying to make one thought of some concentration And if I make a mistake, it's called education I try to do this every day, call me renovation Wake up, today's gonna be a good day 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 Some life made easy, I think there's a reason up Ups and downs, just like every different season Some times I'm not, other times I'm barely bringing up You always gotta fight, die, you need to Negative thoughts, boys will be right I feel the flaws, so human will be wrong I'll never stop, I'll see my spot All the bad feel good in my head when I'm lost Yeah, so I'ma fake it till I make it Positive thoughts are overtaken, I got patience One day at a time, it's how you walk and renegade it It's a flow, you grow, you show yourself the foundation Stay away from all the shit that causes temptation I know that I like to do it cause it's sensation I live my life in my head like a liberation Gonna expand greatness to my best, man, I'll take it Wake up, today's gonna be a good day 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 assim vai ficar com que não E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.